Velho Tango Faz lembrar Carlos Gardel que já morreu Velho Tango Faz lembrar um grande amor que já foi meu Velho Tango Desprezado igual a mim emudeceu Velho Tango, bandoneões fora de moda Velho Tango, este mundo é uma roda Dentro dele quem és tu e quem sou eu Velho Tango Braça viva de outras eras Bandoneões, violinhos e o seu cantor Outros ritmos te transformaram em cinzas Velho Tango, Tango triste sem calor Velho Tango Os tempos idos jamais voltam Choro contigo na mesma desesperança O amor mais lindo que marcou na minha vida Tango eu te canto e falo nela por lembrança Velho Tango Faz lembrar Carlos Gardel que já morreu Velho Tango Faz lembrar um grande amor que já foi meu Velho Tango Desprezado igual a mim emudeceu Velho Tango, bandoneões fora de moda Velho Tango, este mundo é uma roda Dentro dele quem és tu e quem sou eu Eu te permitiu Eu te permitiu dejar eu te partirem